Temos um problema que pode acontecer na lateral direita. O Inter pode não ter lateral direito para o jogo, sabia? Zé Gabriel, eu vi. Porque o Heitor tomou terceiro, para quem não sabe, o Heitor tomou o terceiro amarelo e o Sarave vai ser julgado amanhã por aquela expulsão. Ele cumpriu um jogo, pode pegar mais dois. Nós podemos não ter lateral direito para a quinta-feira. Tu vai fazer o quê? Tu vai botar o mercado na lateral? Não, né? Porque o mercado está substituindo ao Bruno Mendes. Não vai mudar duas para ajeitar uma. Quem vai ser o lateral direito? O Zé Gabriel jogou um jogo com o Aguirre, se não me engano, o primeiro do Aguirre. Aguirre, contra o Chapecoense, o Zé Gabriel foi lateral direito. Seria uma possibilidade, mas seria uma improvisação. Eu queria fazer uma referência, eu estou há horas para te perguntar isso, Baldassio, com relação ao Johnny. Eu tenho acompanhado o Johnny. O Johnny parece ser muito bom jogador. Parece mesmo. Eu não sei se ele não mereceria hoje, no plano do Inter, um espaço para que ele fosse titular do Inter. Não sei se agora, mas no curto espaço, esse menino tem muita chance de ser um ótimo jogador. Dentro da formatação de time atual do Diego Aguirre, o espaço está aí. O espaço é no lugar do Lindoso. Esse é o lugar. Tu não acha que ele é mais primeiro? Com a ideia de dois volantes abrindo meio campo, eu não sei se ele já jogou mais à frente. Você acha que ele pode ser melhor que o Dourado? Pois é. Mas é que eu não abro mão do Dourado. Vocês lembram do jogo contra o América Mineiro, o que aconteceu? O jogo contra o América Mineiro, o Lindoso se machuca no final do primeiro tempo. O Lindoso jogando numa linha anterior junto com o Dourado, né? Inclusive ambos se revezando na saída de três como um terceiro no meio. Quando entra o Johnny, o Johnny entra diferente. O Johnny entra numa linha posterior. E o Inter melhora. Pois é, mas eu não consigo ver. E o Inter melhora com o Johnny ali. Eu não sei. É que o Johnny já jogou de meia na base também, eu não sei. Agora, qualidade técnica, ele é diferente. Eu acho que ele é cinco, acho que do meio pra frente ele pode ser melhor que o Dourado, mas do meio pra trás o Dourado ainda é mais marcador que ele. Ele tem um negócio, Wieneguet, que eu gosto de observar muito o posicionamento desses jogadores sem a bola. Esse jogador sempre tá atrás da linha da bola. Ele é muito inteligente pra jogar. Ele é, ele é. E ele é um jogador que consegue entender o que ele tá fazendo ali. E eu tô contigo, ele é primeiro homem, ele não é segundo. Ele é primeiro homem. O Inter tem que contratar um jogador de outro nível pra ser o companheiro ou do Lindoso. Lindoso não, acho que vai embora. O do Johnny ou do Dourado. Seja um papel dele. O Inter tem que contratar um jogador pra elevar o status do time. Mas Ribeiro, é o Edenilson. Eu também acho que é o Edenilson. É o Edenilson. Tu tem que contratar o outro pra linha posterior. Não, não, o Edenilson tá bem ali. Ele chegou na seleção jogando ali, deixa ele ali. Tu tem que contratar alguém pra elevar o time, um jogador melhor do que o Lindoso. É isso que o Dourado precisa do segundo atacante. Ribeiro, assim ó. Vamos pegar o histórico recente do Internacional. O que que é essa função que tu tá falando? Essa função que tu tá falando é Tinga, é Arangues. É Gerson. É Guinha Azul. Mas esse não vai te ganhar a campeonata. Eu tô falando, eu tô falando do jogo. Bem, por isso que eu tô dizendo. Essa função que o Ribeiro tá falando é o Edenilson. O Inter precisa contratar o cara pra ganhar o campeonato. O Inter precisa diferencial pra ir pra frente. O Inter precisa, e a gente fala nesse espaço há horas também. O Inter precisa do segundo atacante. O primeiro atacante, o Inter descobriu um que é uma mágica, que é esse menino o Yuri Alberto. Agora precisa do segundo. Vai precisar de dois, tá? Vamos pegar aqui um exemplo da história que já parou de jogar. Não, mas o Inter não tem esse cara. Precisa mudar o jogo. Precisa ganhar. Tá, eu vou te falar então o que é esse cara. Não tem esse cara. O Inter tem esse cara no grupo, mas ele, na minha opinião, ele não deslanchou ainda. Ele tem bons momentos. Tyson. Ele tem alguns bons momentos, mas ele não ainda assumiu esse protagonismo que se espera. Ele virou construtor, o Tyson. Ele é mais construtor. O Inter precisa hoje do ex-Tyson. Do Tyson que tava aqui. Do velocista de lado de campo com muita qualidade. O Inter não é que muda o ritmo do jogo. O Inter precisa jogar onde esse cara? Não, o Inter. No atual esquema. No 4, 2, 3, 1, joga onde? Eu vou pegar aqui, tá? Um exemplo. O Inter precisa do Michael do Flamengo. É, um cara desse. É esse aí. Um ex-Faulo Nunes. Mas ele é banco, né? O Inter, né? Banco, Nunes. O jogador que tu quer, pra característica do Aguig, é banco. Vai te chamar o Patrick pra colocar? Isso é importante. O que o Beneguete tá dizendo é importante. A tua ideia, e eu acho muito boa, e eu concordo contigo, é uma mudança de formatação do time do Inter. O Inter, quando o jogo não encaixa, preste atenção no histórico desse time do Inter. Quando o jogo não encaixa, Ribeiro, quando o jogo não encaixa, é difícil pro Inter mudar porque não tem... Ah, tu quer um jogador... Não tem uma característica, sabe? Cara, é a cereja do bolo que eu tanto falo que o Inter não tem. Não, mas é que... Tudo bem, mas em termos de posição é diferente, tá? Tu quer um jogador na linha de três. Eu quero um jogador... São duas coisas, tá? Eu quero um segundo volante pro Inter elevar o status do time. Agora, não é só isso. E vou dizer mais, vocês estão elucubrando coisas que não vão acontecer. O Inter não vai ter o... Pelo que vocês estão falando, o Inter não vai ter o Diogo Aguirre e o Iroberto vai ser vendido. Então, o Inter precisa mais do que vocês estão querendo. Eu não sei se o Iroberto vai sair agora no começo do ano. Acho que ele é vendido pra ir no meio da temporada, que é a abertura da temporada europeia. Evidente que a gente tá projetando o cenário de hoje. Se o Iroberto for vendido, ele precisa de outro Iroberto. Isso é evidente. Até porque eu acho que o Iroberto não é um jogador que se contrata, né? Não consegue contratar o Iroberto. O Inter não tem nem reserva hoje pro Iroberto, né? Não tem nem reserva, né? Não, e tu não consegue contratar. Ontem o menino... Até vi o jogo... O menino fez gol ontem. O menino no Campeonato Sub-20 contra o Palmeiras. O menino fez o gol. Cadorini, né? Cadorini. O primeiro gol de empate foi dele. Tava no banco, viu? Que é bom jogador... Não, ele é bom jogador. Só que o Iroberto é diferente. É diferente. Isso que o Ribeiro tá falando é verdade. Muda o treinador, muda a filosofia e muda a necessidade, né? A gente não sabe que o Bola... Se vier o Cudê, aí o esquema 3-0-6... Como assim? Se vier o Cudê, o esquema é 3-0-6, o esquema do Cudê, né? É como assim... São três zagueiros dando balão pra seis caras que estão lá dentro da área. Aí não precisa ter o segundo volante, por exemplo. Valdácio, tu tem uma avaliação amarga e eu acho que não é correta com o Cudê. O Cudê, tudo bem que ele é ciclotímico, que ele é meio maluquete da vida, a gente já viu que ele não tem mais estabilidade, mas bom técnico ele é, Valdácio.